Ando diferente Mas Deus me deu a mente Estou preso Em uma cadeira de rodas Todos os dias Ela me leva em roda Deus nos fez Para sermos felizes Agradeço amanhecer Eu amo viver Ando diferente Mas tenho Deus presente O meu corpo está ausente Mas Deus me deu a mente Nunca permita E suas condições físicas Convença você Que é fraco Deus te ama E nunca te abandona Sou cadeirante E Deus vê minha fé Viva 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 Agradeço Amanhecer Ame viver Ando diferente, mas tenho Deus presente O meu corpo está ausente, mas Deus viveu a mente Ando diferente, mas tenho Deus presente O meu corpo está ausente, mas Deus viveu a mente